De cada cor, futuro é como eu que linda De bom estar retrita, o romance de amor A alegria mais clara, sem escutar o rompá Uma palavra de amor Outra alegria mais clara, sem escutar o rompá Uma palavra de amor Eu adoro o romance de amor A mais que um, esse amor Esse fogo que a renavar Onde a saudade ficou Enquanto a vida não passa Não pararam o que se mudou Outra alegria mais clara, sem escutar o rompá Uma palavra de amor Outra alegria mais clara, sem escutar o rompá Uma palavra de amor Outra alegria mais clara, sem escutar o rompá E ensinou Que a vida vai Onde a saudade ficou Enquanto a vida não passa Não pararam o que se mudou Outra alegria mais clara, sem escutar o rompá Uma palavra de amor Outra alegria mais clara, sem escutar o rompá Uma palavra de amor Outra alegria mais clara, sem escutar o rompá Uma palavra de amor Outra alegria mais clara, sem escutar o rompá Onde a saudade ficou Ele negra mais clara, sem escutar o rompá Ele negra mais clara, sem escutar o rompá Outra alegria tantos cor номpá Obrigado.